A prenda foi para aquelas pessoas que são mais importantes para nós, que é o nosso público, como é óbvio. E os nossos artistas, e portanto eu acho que nós demos aqui um miminho muito especial a todos, porque o concerto dos clãs foi fabuloso. Esta ligação aos alfanfares também foi aqui um momento muito, muito especial. Voltando àquilo que é a nossa tradição de convidar artistas de fora, com artistas que vivem no Algarve, para em conjunto nos oferecer momentos únicos e especiais. Portanto o Cineteat está de parabéns com estes 93 anos, mas acima de tudo acho que está vivo, que é o que nos interessa. E está a criar, também nos interessa muito, como sabem, esta é uma sala de apoio à criação, mais do que só de apoio à programação e portanto estamos muito felizes com esta noite. E em noite de festa, a celebração iniciou-se à porta ainda no exterior, com os alfanfares a animarem o público com os seus ritmos impressionantes, numa espécie de aquecimento. É uma grande honra, por um lado celebrar os 93 anos desta casa e por outro lado poder partilhar o palco com uma banda como os clãs, portanto é uma grande honra. Além de abrirem o concerto dos clãs, os alfanfares participaram no concerto trazendo uma outra energia à sala, que já de si era fantástica. Manuela Azevedo partilhou em palco que adorou a energia da banda e que fez questão de cantar um tema com eles. Incrível, maravilhoso, uma experiência única, muito bom, muito gratificante, divertimos imenso, foi uma belíssima festa e penso que as pessoas também se divertiram muito. A diversão foi tanta que, difícil mesmo, foi descrever o que se viveu na sala, onde foi quase impossível ficar sentado e eu acho que a Manuela Azevedo concorda. É difícil contar tudo o que se passou hoje nesta noite, foi uma noite de vez muito, muito especial para nós, além de ter tido ingredientes que não costumamos ter nos nossos concertos, tivemos os alfanfares como convidados especiais neste espetáculo. Foi o primeiro concerto que fizemos com língua gestual portuguesa e foi uma experiência maravilhosa e estamos muito contentes por perceber que há esta atenção deste teatro, que espero que seja replicado por outros teatros também no país, de trazer esta outra leitura do que se passa em cena para poder fazer com que os espetáculos, sejam musicais, teatrais, do que for, cheguem a um público ainda maior e haja esse esforço de inclusão de todos, porque a cultura deve ser mesmo experimentada por todos. E depois de fazer isto numa noite de aniversário também desta casa foi mesmo uma noite muito feliz, correu-nos bem tudo em palco também, o som estava ótimo, foi uma alegria. Ao Cine Teatro Esclan trouxeram o álbum de véspera lançado em plena pandemia, foi um risco, mas com temas já bem conhecidos como sinais e tudo no amor. Foi um risco, mas era de alguma forma também inevitável para nós, porque o disco estava pronto, estava a sair da fábrica quando a Covid-19 chegou a Portugal. Nós tínhamos a data marcada de lançamento para dia 3 de Abril, portanto fechámos a 13 de Março, então ficou tudo assim meio atordoado, sem saber muito bem o que fazer. Mas tendo este disco, ainda por cima, nas mãos, que é um disco que tinha algumas canções que pareciam quase escritas para aquilo que estávamos a viver naquele momento, como o Armário ou o Sinais, embora fossem canções que já estavam prontas há muito anos da gente imaginar que ia serem atrapalhado por esta pandemia. Mas por ser um disco que dizia muito do que todos estávamos a viver naquele momento, para nós parecíamos mesmo urgente que ele saísse mesmo, que nós não soubéssemos quando é que poderíamos ir a palco e mostrá-lo em palco, que é onde a gente mais gosta também de encontrar o público e de mostrar as novas canções. Felizmente houve algumas aberturas logo ali no verão, em junho e julho, que nos permitiram mostrar o espetáculo e o disco em palco. E foi isso que fomos gerindo durante estes anos todos, entre as suspensões e as aberturas que iam havendo, íamos sempre aproveitando cada oportunidade para subir aos palcos do nosso país. A banda já fez mais de 30 anos e nós quisemos saber a receita de tantos sucessos e tantos sucessos, sempre com o carinho do público. Eu acho que a principal receita para continuarmos depois de 30 anos a querer fazer o que fazemos, e por isso a ter essa energia que levamos a palco, é em cada passo que damos, experimentarmos fazer algo que nunca fizemos, encontrar um desafio qualquer que nos faça perder o pé, que a gente sinta que está a aprender alguma coisa de novo, que está a arriscar alguma coisa. Acho que enquanto tivermos esse desejo de continuar a aprender e arriscar, vamos ter vontade de subir a palco com esta chispa. A subida ao palco do Cineteatro trouxe muita alegria, animação e, para alguns, muitas memórias, já que alguns dos temas mais antigos, como GTI, problema de expressão ou sobre no coração, também puderam ser ouvidos e vistos. A vontade é mesmo pôr-se de pé e dançar com ela, isso é verdade. Já era fã do Esclã? Sim, já há muitos anos. A energia do Esclã é sempre uma movimentação incrível, incrível, como se viu ali dentro. As pessoas vão ficando cada vez mais cheias daquela alegria e quase que dá vontade de ir toda a gente para o palco. Foi um bom concerto, há muito tempo não vi o Esclã ao vivo e gostei muito. E penso que a sala também adorou, pelo ambiente que estava. Todos quiseram deixar os parabéns ao Cineteatro pelos seus 93 anos e os votos de muitos mais a apoiar, criar e mostrar cultura. Parabéns, Cineteatro! Parabéns, Cineteatro! Parabéns, Cineteatro!